para as dificuldades, a gente só olha para Jesus, amém? E esse é o autor da nossa fé, aquele em que nós devemos confiar em todo o tempo e saber que ele vai suprir, que ele vai mudar, que ele vai transformar e que ele vai trazer toda sorte de bênçãos. No livro de Romanos, capítulo 8, eu amo muito essa passagem, diz assim, a vida pelo Espírito, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem viva de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, nos consagrar para louvar e bendizer o teu nome. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, nesta manhã, nós, uma vez mais, entramos diante do teu altar, entramos diante da tua presença, para invocar o teu maravilhoso nome. Porque, Senhor, nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor. Por isso, Pai, nesta manhã eu te peço, guia as nossas vidas. Que não seja, Senhor, as nossas vidas aqui, Senhor, para entregar louvor, mas que seja o teu Espírito nos guiando nesta manhã. Abençoe a vida do pastor Valto, que vai estar trazendo a palavra. Abençoe a vida de cada um aqui, cada um que está ouvindo pelas redes sociais. Ah, os nossos familiares que estão longe, que muitas vezes, Senhor, têm estado com o coração entristecido, como nós, mas que o Senhor possa estar sustentando através do Espírito Santo. Ah, Senhor, guardando, transformando, trazendo, Senhor, o mover de amor de muitas águas. Nós queremos, ó Pai, muitas vezes, desejamos que eles estivessem aqui. Mas eu sei que a tua mão tem os guardado. E no tempo certo, Pai, todas as coisas vão acontecer. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Por isso, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, tudo o que temos, tudo o que somos, ó Pai. E fala com cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar e bem dizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Pai, seja convosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mil graus de unção. Você deseja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai cair fogo do céu em nome de Jesus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou decretando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. E toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar, Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder, quanto mais o tempo passa, mais quero dê. Você deseja? O povo, a igreja canta, o inimigo vai ao chão, fogo e glória nas cabeças, mil graus de um são. Mil graus de um são, mil graus de um são, som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu te louvarei! Te louvarei! Sob toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria é força, Forças pra continuar, Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar. Te louvar Eu entro na tua presença Pra receber o seu poder Quanto mais o tempo passa Você quer Deus? Então declara O fogo da igreja canta O inimigo vai ao som É fogo e glória nas cabeças Mil graus de um são Mil graus de um são Som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De aleluia Aleluia Você pode ouvir o som da vitória Aleluia 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 Glória a Deus Pode aplaudir Desse Deus Começa a ouvir o som da vitória Aleluia 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 E eu quero profetizar na tua vida Nesta manhã Aquilo que aos olhos humanos Recebe no teu espírito Aquilo que aos olhos humanos É impossível Você que está aí na tua casa O Deus do impossível vai invadir essa manhã Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça, você crê? Declara que você crê, fecha os teus olhos, fala eu creio Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, porque é um Deus poderoso de maravilhas Aleluias 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 Aleluia Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão Que não que seja Olha ainda está Eu creio, eu creio Você pode declarar O choro dura uma noite Mais alegria Declara, ela vem Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Todavia me alegrarei 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 Aleluias Aleluias O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vide E o produto da oliveira Minta Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Aleluia, se coloca em pé Existem situações Nas nossas vidas Do nosso dia a dia Que tentam nos roubar a paz Tentam nos roubar a alegria São situações que vão se arrastando Dia após dia Que muitas vezes você fica cansado De debater De falar Muitas vezes até cansado de orar Porque são situações que você parece que não tem o controle Mas eu quero declarar nesta manhã Que a tua vida O controle de todas as coisas Está na mão daquele Como eu li O que diremos Que diremos pois Acerca dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós E muitas vezes Isso vai tirando A nossa força Parece que nós vamos Enfraquecendo Mas o Senhor diz Que da nossa fraqueza Ele tira a força E eu quero que você feche os olhos Nesta manhã Feche os olhos Como de prática Nós sempre oramos E declaramos E colocamos diante do altar A vida da nossa família Dos nossos amados Eu não me canso de orar Pela minha família Pelo meu casamento Pelos meus amados Independente de qualquer situação Eu não olho com os olhos humanos Eu olho pela fé Não consigo É pela fé É pela fé Essa semana Eu tive uma semana Muito difícil Em que eu Passei mal na escola Depois Me queimei Puxa Essa semana Estava demais Passei muitas situações O dia a dia meu Foi muito atribulado Muitas pessoas Até me ligou Eu não conseguia Nem conversar Mas luta Para a serva de Deus É sinal de vitória Amém? Eu queria que você Desse a mão da pessoa Que está do teu lado Eu queria chamar a Tatiana Para vir aqui Que ela vai orar Que ela vai orar junto comigo Vem Ela vai orar junto comigo Nessa manhã Vem Ela é uma amiga querida Tem estado muito comigo Essa semana Ela me deu muito apoio Orou comigo E essa mulher Parece que não Mas é uma mulher de oração Viu? Hoje ela está vestida De pastora Nós vamos orar Pela família Amém? Eu posso te pegar Um dia também Tá bom? Vamos orar? Senhor Nós queremos Declarar Nesta manhã Que a nossa família É bendita Diante do Senhor Muitas são As situações Que vem tentando Roubar a nossa casa Os nossos familiares A Tatiana Ela tem passado Algumas coisas Na família dela Mas como igreja De Jesus Cristo Eu peço Que os teus anjos Estejam acampados Ao redor da casa dela As famílias dela Que estão longe Que ela vai visitar Ela tem sido Um esteio Nas famílias Senhor Eu quero profetizar Que ela ainda Será muito usada Pelo Senhor Muito usada Como serva de Deus Aonde ela colocar A planta dos pés O Senhor estará usando Pai Ah Senhor Para levar luz 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 Em nome de Jesus Eu creio Que ela é sal da terra Pai E aquilo que muitas vezes Ela acha que não vai aguentar Que o Senhor Possa estar A sustentando Em nome de Jesus Sustenta a vida Da tua serva E que isso se estenda Sobre cada família Senhor Sobre cada mãe Aqui representada Cada mãe que está nos ouvindo E nos vendo Pelas redes sociais Que elas possam ser Sustentadas Que elas possam ser Valorizadas Que elas possam ser Curadas Senhor Possam não saber O que cada mãe passa Mas eu profetizo Que essa semana Será uma semana De renovo De transformação E de cura Em nome de Jesus Cada pai Cada filho Seja guardado Transformado Pelo teu poder E que agindo O Senhor Quem impedirá E eu quero declarar Que eu E a minha casa Serviremos ao Senhor Amém Glória a Deus Deus abençoe A vida da Tatiana De cada um Queria chamar A vida do pastor Obrigada Pode se assentar E que você ore Por mim Amém Pela minha família Deus possa estar Abençoando Glória a Deus Bom dia a todos Que Deus te dê Um domingo abençoado Renovador E transformador Eu gostaria Que você abrisse Sua Bíblia No livro Do profeta Oséias Capítulo 7 No antigo testamento São algumas páginas Então não se preocupe Já já você acha Mais fácil você ir lá No início do novo testamento E vir voltando Aí você acha Mais fácil Oséias Capítulo 7 Glória a Deus Eu quero falar Sobre bolo Essa manhã A unção Do confeiteiro Nós estamos Quase daqui a pouco Encerrando o ano E desde janeiro Nós temos Lido mensalmente Livros da Bíblia Do antigo E do novo testamento E talvez seja A primeira vez Que em um ano Você vai ler Toda a Bíblia E nós já estamos Estamos no mês 7 Já vamos pro mês Perdão Mês 9 Mês 10 Daqui a pouco Termina o ano Novamente E uma das bênçãos Desse ano É que você vai ler Toda a Bíblia Em um ano E dessas leituras Diárias Deus tem Trazido direcionamentos Tem esclarecido Muitas coisas Pra que a gente Possa experimentar O sobrenatural E o milagre de Deus Glória a Deus Oséias capítulo 7 Acharam? Você pode ligar A sua Bíblia também Você que está em casa Por gentileza Acompanhe Nós vamos ler O verso 1 O 2 E depois vamos Pular pro 8 Diz assim Deus falando Através do profeta Oséias Quando eu queria Restaurar a sorte Do meu povo Quando eu queria Sarar a Israel Descobriram-se Os pecados De Efraim E os crimes De Samaria Praticam A falsidade O ladrão Entra E a horda Dos salteadores Rouba Por fora Mas não consideram No seu coração Que eu me lembro De toda a sua maldade Agora O cercam As suas obras Diante da minha Face Estão Versículo 8 Efraim Efraim Com os povos Se mistura Efraim É um bolo Que não foi Virado Somente até aqui Fecha os teus olhos Pai de amor De infinitas misericórdias Damos graças a ti Te louvamos Pela tua fidelidade Te agradecemos Pelo teu cuidado Te agradecemos Pelo teu suporte Pelo teu apoio Por tudo aquilo Que o Senhor Tem feito Sobre as nossas vidas Até os dias de hoje Senhor Quantas situações Já passamos Na vida De choro De tristeza Muitas vezes Senhor Sem dormirmos De madrugada Muitas vezes Esperamos Senhor Termos Um resultado Bom Mas na verdade O resultado Foi péssimo Quantas vezes Senhor Fizemos votos A ti Que se o Senhor Fizesse Que se o Senhor Nos abençoasse Nós andaríamos De uma forma Diferente Na tua presença Senhor Muitas das vezes Nós estamos Como Efraim Como Samaria Fazendo aquilo Que nos apraz Fazendo aquilo Senhor Que nos contenta Fazendo aquilo Que é O nosso interesse Em todos os sentidos E nos esquecemos Que somos O povo escolhido Nos esquecemos Que temos A marca Da promessa Nos esquecemos Que o Senhor Nos usa Para sermos Canal de bênção Para outras vidas E nos esquecemos Que o Senhor Nos alertou Que o diabo Veio Para matar Roubar E destruir Nos esquecemos Que o Senhor Trouxe Para entendimento Para que nós Pudéssemos Orar Senhor Vivemos aquilo Que no Evangelho De Mateus 7,7 Diz Bater Bater E abrir Se vos A Que nós Temos Esta unção Que nós Temos Essa legalidade Senhor De batermos E as portas Se abrirem Por isso Pai Em nome De Jesus Cristo Da mesma Forma Que o Senhor Levantou O profeta Oséias Naqueles dias Que o Senhor Possa levantar Senhor Palavras Proféticas Para nos Colocar no Prumo Para nos Colocar no Caminho Para nos Colocar na Direção Que o Senhor Deseja Pai Em nome De Jesus Cristo Por isso Em nome De Jesus Eu repreendo Todo o levante De Satanás Todo o principado Toda a potestade Toda a seta Toda a mortandade Que assola Ao meio Dia Tudo aquilo Que vem Para tentar Nos destruir Nos afastar Da Tua presença Pai Eu repreendo Agora Todo o espírito Demoníaco Que caia Por terra Tudo aquilo Que vem Para fechar Os nossos Ouvidos Tudo aquilo Que vem Para tapar Os nossos Ouvidos Impedir Que os nossos Ouvidos Ouçam A Tua voz A Tua palavra Caia por terra Agora Tudo aquilo Tudo aquilo Que se levanta Para impedirmos De enxergarmos Os Teus milagres Caia por terra Agora Em nome De Jesus Cristo Sopra Deus O Teu favor Sopra Deus A Tua unção Neste lugar Alcança vidas Através Da internet Agora Visita Os lares Agora Campa Os Teus Anjos Ao redor Para que A Tua Palavra Ela tenha Acesso Deus Aos nossos Corações Em nome De Jesus Amém E amém Queridos O profeta Oséias Ele Viveu Uma condição Muito especial E uma condição Muito turbulenta Também Porque O seu ministério Ele tem início No período De um rei Chamado Jereboão Segundo O primeiro Pisou na bola O segundo Foi pior ainda Só que Por causa De Sua Imoralidade Ele conseguiu Fazer muitos Acordos Para se dar Bem na vida E aparentemente Israel Efraim Samaria Estavam bem Estavam Prosperando Só que Só que Havia uma decadência Moral Havia uma decadência Por não Estarem Na presença De Deus E quando E quando Jeroboão Segundo Morre No ano De 750 Antes De Cristo Oséias Começa O seu ministério E Deus Deus usa a vida Fazendo Uma condição Não Não no sentido Adolescente Dos brinquedos Que mais Tinha Era o João Moro Você bate Ele volta Você bate Ele volta Você bate Ele volta E o diabo Fica assim Batendo em nós Mas Deus usa Oséias E o Senhor Vem Nesse período E fala assim Quando eu queria Quando eu desejava Quando eu ia Minha alergia Quando eu queria Restaurar A sorte Do meu Povo Quando a Bíblia Fala em sorte Não é aquela sorte Que a gente tinha Quando a gente comprava Rifa de ovo de Páscoa No Brasil Puxa vida Saiu o nome Que eu escolhi Que sorte Olha Achei um real No chão Que sorte Olha Tive uma sorte Danada Quando a Bíblia Fala de sorte Ela está dizendo Que é uma característica Que tem sobre O povo de Efraim De Samaria Sobre o povo De Deus Que as coisas Elas vão acontecer De uma forma Sobrenatural Que as pessoas Vão declarar E cantar O Salmo 126 Olha Grandes coisas Tem feito o Senhor Na vida Desta família Tem feito Sobre este casamento Sobre a vida Dos filhos deles Porque tudo que eles Colocam as mãos As coisas Começam a dar certo Por quê? Porque Deus Restaurara A sorte Daquele lá E porque Deus Precisava restaurar Porque aquele povo Durante um tempo Não fez aquilo Que era Agradável Aos olhos De Deus Talvez Para eles Mesmos Talvez Para outros Povos Talvez Para as pessoas Agindo Conforme as características Humanas Estava tudo bem Mas para Deus Não estava E o grande problema Que nós enfrentamos É quando nós Começamos a achar Que a nossa vida Que as nossas ações Que as nossas atitudes Elas estão agradando a Deus Mas na verdade Não estão Por quê? Porque a gente Acha que está Porque a gente Baliza Dentro das nossas Características Humanas E nos esquecemos Daquilo que é A vontade De Deus Então Deus Queria restaurar A sorte E Ele não pôde Deus queria Sarar E Ele não pôde Sarar Do quê? Normalmente Quando a gente Fica enfermo Ou gripado Ou resfriado Graças a Deus Eu nunca tive Uma doença Complicada Só tive um probleminha No coração Mas coisa Simples Quase fui ver Jesus mais cedo Mas Quando você está Doente Você fica Debilitado Você fica Fraco E quando eu estou Debilitado Na vida Por estar Fraco Tanto Fisicamente Espiritualmente Eu não consigo Realizar Aquilo que eu gostaria Eu não consigo Concretizar As coisas Que eu gostaria E eu começo A ficar Para trás Então Deus Está trazendo Isso sobre a vida De Efraim De Samaria Eu quero Mas por que Que eu não posso Porque esse Deus Cobriu Os seus pecados O que que é Descobrir É porque Algo estava Oculto Eu estou Ministrando Nesta manhã Para que você Entenda uma coisa Não se preocupe Que é a opinião Dos outros Porque a opinião Dos outros É igual A mulher Em relação Ao seu cabelo Está liso Que é enrolado Está crespo Que é liso Está comprido Que é curto Está curto Que é comprido Eu já Abri mão Disso Tem cílios Quer tirar Não tem Quer colocar Está com esmalte Quer tirar Não está Quer colocar Tem bolsa preta Ah mas Quero outra preta Mas eu quero Uma menor Porque a outra É grande Aí compra Menor Aí está Com a menor Não agora Eu quero Uma média Não agora Está usando Preta Mas com Zip Atrás Aqui eu tenho Zip Na frente A opinião Dos outros Vai ser A mesma Coisa Agora Existe Uma opinião Que é De Deus Referente A minha Vida E a sua Vida Porque não É o povo Não é as Pessoas Que vão Restaurar A minha Sorte E nem Me sarar É Deus Mas eu Tenho Um que É advogado Que é Jesus Cristo Que eu Posso Chegar A ele Abrir O meu Coração E ele Conhece O meu Coração Antes da Palavra Saia Da minha Boca Ele Já sabe Que é O que Me Perdoa Que é O que Te Perdoa Que é O nome Que está Sobre todo O nome Que ele É o único Caminho A verdade E a Vida Que é Jesus Cristo Mas quando O meu Pecado É descoberto Quando eu Consigo Mostrar Para Deus Eu Me Arrependo Eu Me Conserto Eu Busco Diante Deus Eu Busco Diante Deus Deus Fala Através Do Profeta Oséias Até De Outros Povos Que se Misturaram Mas Deus Tratando Com o Povo Especificamente Que é Efrarim Que é Samaria Deus Deus Quer Saber Das Outras Pessoas Deus Quer Saber De Você Deus Quer Tratar Com Você É Pessoal Deus É um Deus Pessoal Então Para de Olhar Para os Outros Para Si Para De 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 Pegar Referências Nos Outros Engraçado Que a gente Não Pega As Referências Boas De Paulo Pedro João Profeta Oséias Que estamos Falando A gente Não O fulano Está Fazendo Coisa Errada Eu Também Vou Fazer É Desse Jeito E As Coisas Não Podem Ser Restauradas As Coisas Não Podem Ser Transformadas Enquanto A Gente Não Andar E Estar Na Presença De Deus Quem Nós Somos Quando Ninguém Está Vendo Quem Nós Somos Quando Nós Não Estamos Na Igreja Uma das Coisas Que Começou A Dar Errado Na Vida De Efraim Na Vida De Samaria É Que Eles Começaram A Se Misturar Com Os Outros Povos E No Meio Dessa Mistura Começou A Vira A Falsidade Quantas Vez Você Está Um Grupo De Pessoas Trabalhando Em Algum Lugar Chega Alguém Oi Oi Não Sei O Que A Pessoa Vai Embora E A Outra Pessoa Começa A Falar Não Essa Pessoa Não Vale Nada Essa Pessoa É Assim É Assim Mas Abraçou Antes Mas Beijou Cumprimentou Como se Fosse Os Melhores Amigos Mas A Outra Pessoa Vai Embora Outra Pessoa Começa A Falar Sabe Por Que Porque Este Mundo Na Verdade É O Mundo De Falsidade Porque Este Mundo É O Mundo Onde As Pessoas Querem Um Like Onde As Pessoas Usam Seus Photoshops Para Aparecer Onde As Pessoas Gostam De Ficar Publicando Para Que Os Outros Pensam Que Elas Estão Bem Eu Fico Vendo Gente Postando Foto Da Vacina Não Rocha Gente Glória A Deus Consegui Tomar Vacina Não Para Falar Eu Tomei Primeiro Do Que Quem Está Me Vendo Agora A Falsidade Vai Tomando Com E Profeta Isaías Oséias Perdão Ele Fala Assim Olha Que O ladrão Entra Tudo No Capítulo 1 Versículo 7 O ladrão Entra Quando Eu Não Trago Meu Coração Diante De Deus Para Que Haja Uma Restauração O ladrão Entra Agora Eu Fico Imaginando Eu Gostaria Que Você Imaginasse Comigo O ladrão Entra Num Banco O ladrão Entra Numa Joalheria O ladrão Entra Na Casa De Alguém Para Roubar O lixo Ele Vai Procurar Coisas Valiosas Então Tudo Aquilo Que Você Tem De Valioso Na Tua Vida Tudo Aquilo Que Eu Tenho De Valioso Na Minha Vida Se Eu Permitir Que O ladrão Entre É O que Ele Vai Roubar E A Bíblia Diz Quem É O ladrão É O satanás Ele Veio Para Matar Ele Veio Para Roubar Ele Veio Para Destruir O ladrão Quer Roubar Tudo Aquilo Que É De Precioso Na Tua Vida Vou Repetir O ladrão Quer Entrar Na Tua Vida Para Roubar Tudo O Que É Precioso Tudo O Que É Precioso E Ele Fala Assim A Horda Horda Significa Bando O Bando De Salteadores Rouba Por Fora Quando Ele Fala Roubar Por Fora Na Questão Da Cidade Vem Roubando Aquilo Que Você Não Está Vendo Vem Roubando Aquilo Que Você Não Está Percebendo Aquilo Que Você Não Está Se Atentando O Ladrão Vai Roubando Ele Vai Roubando Ele Vai Roubando Daqui A Pouco Não Tem Mais Nada Mas Por Que Porque As Minhas Atitudes Permitiram Que O Ladrão Roubasse Três Coisas Que O Profeta Oséias Fala O Seguinte Que A Gente Precisa Aprender Nesta Manhã Estrangeiros Comem A Sua Força O Que Que É Estrangeiro Na Bíblia Aqueles Que Não Fazer Parte Do Povo As Pessoas Que Não São De Deus As Pessoas Que Não Professam A Mesma Fé Que Você Professa As Pessoas Que Não Crêem No Sacrifício De 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 Jesus De Crê Eles Vão Ser Usados Por Satanás Enquanto Eu Não Confessar O Meu Pecado Enquanto Eu Não Buscar Restauração Diante De Deus Com As Minhas Ações Com As Minhas Atitudes Eles Vão Continuar Roubando A Minha Força E Quando Eu Não Tenho Força Eu Desisto Quando Eu Não Tenho Força Eu Abro Mão Quando Eu Não Tenho Força Eu Vou Ficar Paralisado E É Isso Que O Diabo Quer Que Aconteça Na Tua Vida Ele Quer Roubar As Tuas Forças E Quando Eu Não Tenho Forças Uma Das Coisas Que Acontece É Um Cansaço Muito Grande Essa Semana Como o Pastor Raquel Falou Além do Cansaço Fisco Que Tenho Trabalhado Direto Só Parado De Domingo Mesmo Eu Cheguei Essa Semana Em Casa Tão Cansado Tão Cansado Subia Escada E A Porta Do Meu Apartamento Eu Não Queria Abrir De Jeito Nenhum Ah Me Toquei Estava Tentando Abrir A Porta Do Meu Apartamento Com Alarme Do Carro Não Vai Abrir Aí Eu Comecei a Rir De Me Mesmo Estava Cansado Sem Sem Forças Aí Fui Lá E Abri A Chave E Estava Lá Apertando Nada Da Porta Do Apartamento Abri Estava Sem Forças Quando Estou Sem Forças Eu Não Raciocino Direito Quando Eu Não Tenho Forças Eu Não Raciocino Eu Não Penso Eu Não Ajo Direito E Por Causa Disso As Coisas Não Acontecem A Segunda Coisa Que Oséas Fala As Cãs Se Espalham Sobre Eles O Que É Cãs Na Bíblia É Cabelo Branco Só Tem Cabelo Branco Quem Está Ficando Velho E O Que Ele Está Dizendo Aqui Que O Tempo Vai Passar E As Coisas Não Vão Acontecer Na Tua Vida Que As Coisas Vão Passar Aos Olhos Humanos Efraim Samaria Depois Você Pode Ler O Contexto Eles Estavam Em Festas Oséias Fala Do Vinho Que Na Frente Dos Reis Dos Príncipes Eles Se Embebetavam Eles Viviam Em Festas Eles Viviam Em Alegria Todo Mundo Se Curtindo Tirando Like Tal Mas No Fundo Nada Estava Acontecendo E O Tempo Estava Passando Talvez O Tempo Você Tenha Percebido Que Está Passando E Aquilo Que Era Para Acontecer Que Você Gostaria Não Aconteceu E Aquilo Que Você Gostaria De estar Vivendo Hoje Você Não Está Porque Deus Ainda Não Restaurou A Sorte Porque Deus Ainda Não Sarou A Terceira Coisa Que Eu Quero Que Você Aprenda Nessa Manhã Os Zéias Fala Assim O Meu Povo De Efraim E Samaria É Como Uma Pomba Enganada Eu Fiquei Imaginando Quando Estava Preparando Essa Administração Quando Eu Era Garoto Como Qualquer Garoto Qualquer Menino Eu Era Muito Atentado E Onde Eu Morava Tinha Muita Pomba No Quintal Onde A A Tinha Pé De Jabuticaba Tinha Uma Manga Tinha Se eu Me Engano Uma Goiabeira Tinha Uma Árve Muito Grande Que A 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 Pomba Via A Gente Puxava Tem Hora Que Pegava Ou Quando Você Pegava Uma Você Deixava Dentro Debaixo Do Cachote De madeira De fruta Deixava A pomba Presa Lá As Outras Pombas Viam Tudo Que A Gente Tava Fazendo Mas A Gente Lá Juntava As Migalhas De Novo Abria Novamente O Barbante O Que 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 Viam Novamente Você Tentava Pegar Você Passava O Dia Inteiro As Pombas Subia Lá No No Fio De Alta Tensão Voltava Para Tentar Pegar De Uma Pomba Enganada A Pomba Ela É Um Bicho Muito Dócil Muito Ingenuo E Todas As Vezes Que Você Vai Jogar Migalhas Elas Vão Vim E É Engraçado Que É Mais Fácil Pegar Pombas No Pural Do Que Uma Só Porque Quando Elas Estão Em Montes Você Joga Migalha Vem Uma Começam Vim Todas Porque Elas Acham Que Toda A Multidão Está Fazendo Eu Vou Fazer E É O Certo Então É Uma Pomba Enganada E Sabe Que Deus Colocou No Meu Coração Que Da Mesma Forma Que Eu Pegava Os Pãozinhos Velho E Jogava As Migalhas Ali E Ficava Escondidinho Eu Os Meus Amigos Da Mesma Forma O Diabo Tem Jogado Migalhas Para Aceita As Migalhas De Satanás Eu Quero Dizer Tudo Aquilo Que O Satanás Pode Te Dar São Migalhas Diante Daquilo Que Deus Quer Te Dar Não Seja Mais Uma Pomba Enganada Não Receba Mais As Migalhas De Satanás Está Entendendo Olha Aqui Para Mim Pode Deixar Ele Quando Eu Aceito O Que O Diabo Coloca Para Mim Aos Olhos Humanos É A Coisa Mais Maravilhosa Mas É Migalha Diante Daquilo Que Deus Te Dá E Daquilo Que Deus Vai Fazer Na Sua Vida Fala Para A pessoa Que Está Do Teu Lado Não Aceite Mais Migalhas Você Que Está Na Tua Casa No Teu Trabalho No Carro Ouvido Essa Administração Fala Eu Não Vou Mais Aceitar Migalhas Eu Vou Abrir O Meu Coração Eu Vou O Versículo 8 Como Nós Lemos É Assim Efraia É Um Povo Que Se Mistura Deus Deu Ordem Específica Não Se Mistura O Que É Misturar Aqui Não Estou Falando Que Você Não Possa Ter Amigos Que Não São Cristãos Que Não Você Pode Ter Sim Porque Você É Uma Pessoa Madura Porque Você É Uma Pessoa Inteligente Porque Você É Uma Pessoa Cheia Do Espírito Santo De Deus Agora O Problema De Misturar É Se Tornar Um É Você Começar Porque As Pessoas Estão No Youtube Porque As Pessoas Estão Aqui Porque As Pessoas Estão Na Mídia Fala Disso Fala Daquilo E Você Fala Não Eu Vou Fazer Porque Fulano Tá Falando Eu Aprendi Uma Coisa Desde Pequeno Houve Uma Situação Na Que Eu Falei Pra Minha Mãe Mas Tá Todo Mundo Fazendo E Eu Tomei Um Pé Do Ouvido Que Tá Zunindo Até Hoje Minha Mãe Era De Uma Delicadeza Pra Ensinar A Gente Graças Deus Educou Criou Cinco Filhos Muito Bem Estão Todos Vivos Até Hoje Graças A Deus São Pessoas Do Bem Pessoas Íntegras Pessoas Honestas Corretas Minha Dos Outros E Como Eu Peguei Muito Piolho Quando Era Pequeno Minha Mãe Falou Você Lembra O que A Mãe Faz Com Piolho Ela Usava Os Dedão Assim Pra Matar Piolho Quando Você For Pela Cabeça Dos Outros Você Vai Ser O Piolho Nas Mãos De Alguém Alguém Vai Acabar Com Você E A Partir Daquele Dia Nunca Mais Eu Fui Na E A Minha Vai Ser Igual Mas Eu Não Vou Fazer O Que Aquela Pessoa Está Fazendo Ou Por Que Ela Está Dizendo Eu Vou Fazer Aquilo Que A Palavra De Deus Me Orienta A Fazer Então Não Se Misture Não Seja Um Marido Como Os Outros Querem Que Você Seja Aqueles Que Não Tem Temor De Deus Não Seja Uma Esposa Como O Mundo Quer Que Você Seja Não Seja Um Filho Como O Mundo Quer Que Você Seja Não Se Misture Com As Ideias De Satanás Não Se Misture Com As Ideias Do Diabo Mas Viva E Ande Na Palavra De Deus E Se Por Ventura Nós Estejamos Errados Como Efraim Samaria Estrela A Palavra Oséias Lógico Está Traduzido Para Português Em Hebraico Significa Ocheia Significa Salvação Então Quando Oséias Vinha Você Imagina Com a Bíblia Debaixo Do braço Todo mundo Reunido E ele Ia sentar A lenha Como ele Chegou Sentando A lenha As Pessoas Falavam Lá Vem A Salvação A Salvação Muitas Das Vezes Ela Não Vem Por Aquilo Que Nós Queremos Ouvir Mas Aquilo Que Nós Precisamos Ouvir Então Quando Oséias Vinha As Pessoas Fala Está Vindo A Salvação E Deus É Isso Quando Deus Puxa Minha Orelha Quando Deus Puxa Todos Vocês Aqui Tem Filhos Agora Eu tenho Netos Pequenos E E Eles Não Param Então Você Não Vai Ficar Olhando O Teu Filho Engatinhando O Teu Neto Engatinhando A Porta Aberta Da Tua Casa E Ele Indo Para Rua E Você Vem Que Está Passando Um Monte De Carro Você Vai Lá Puxa A Mão E Vem Não Eu Quero Não Vem Sai Arrastando Pode Chorar Até Dá Efraim Samaria Porque O Homem Que Estava Trazendo A Palavra Significa Salvação Deus É Salvação Olha Só Efraim Olha Só Samaria Eu Sou A Salvação Eu Sou Aquele Que Trabalha Aquele Que Traz Cura Então Não Se Mistura Ele Fala Que Efraim Era Como Um Bolo Que Não Se Virou Vocês Já Fizeram Bolo Você Imagina Que O Fogão Deles Não Era Igual Nosso E Tinha Que Virar O Bolo O Bolo Embaixo Fica Muito Tempo Ele Queima O que Eu Quero Te Dizer Com Isso Que Você Está Se Queimando Não Está Percebendo Que Deus Está Te Alertando Nesta Manhã Para Que Haja Uma Mudança De Vida De Comportamento Você Está Se Queimando E Bolo Queimado Não Vale Para Nada Está Se Queimando Muda Hoje Sai Dessa Posição Sai Dessa 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 Condição Que Você Ah É Desse Jeito É Assim Colocou Na Cabeça Vira O Bolo Dessa Manhã Vira O Bolo Vira O Bolo Em nome De Jesus Cristo Está Queimando Está Passando Um Tempo Já Passou Da Hora E Quando O Bolo Queima Do Lado Muitas Das Vezes Em cima Está Cru E Eu Quero Dizer Que Cru Significa Aquilo Que Que Não Ainda Terminou Aquilo Que Não Está Dentro Da Essência De Deus Da Vontade De Deus Aquilo Que Está Incompleto Está Faltando Alguma Coisa Está Incompleto E Quando Estiver Incompleto Deus Não Pode Sarar Deus Não Pode Restaurar A Sorte Nessa Manhã Permita Que O Padeiro Chamado Rieshua Ramashia Vire O Bolo Da Sua Vida Te Coloque Numa Posição Te Coloque Num Lugar Onde O Fogo Do Espírito Santo Vai Fazer O Trabalho Perfeito E Agradável Pastor Minha Vida Parece Que Não Vai Sempre Tem Isso Sempre Tem Aquilo Porque Está Queimando Ou Está Cru Demais Porque Nós Não Nos Permitimos Que O Espírito Santo De Deus Trabalhe Até Aqui Deus Pode Pastor Mas Aqui Para Lá Deus Não Pode Deus Quer Fazer Uma Obra Perfeita E Maravilhosa Na Sua Vida Fecha Os Teus Olhos Senhor Nosso Deus Nosso Pai Tu Falaste Que Efraim É Como Um Bolo Que Não Foi Virado Quanto Tempo Senhor Nós Passamos Numa Posição Que Não Lhe Agrada Ou Seja Numa Característica De Vida Numa Numa Prática De Vida Que Não Te Agrada E Vamos Nos Queimando E Nem Percebemos Deus Quantas Vezes Senhor É como Um bolo Mesmo Que a Gente Deixa Lá No Fogão No Forno E Vamos Vamos Fazer Outras Coisas E Passa Tempo A Gente Não Percebe Só Quando A Gente Sente O Cheiro Das Coisas Queimadas Senhor Quantas Situações Na Nossa Vida Nós Deixamos Para Fazer Depois Ou Esquecemos E Queimou Senhor Quantas Situações Senhor Quantas Práticas Na Nossa Vida Que Foi Feitas Que Não Te Agradava Por Isso Nós Oramos Nessa Manhã Te Pedimos Perdão Senhor Queremos A Nossa Sorte Restaurada Queremos A Nossa Vida Sarada Nosso Casamento Nossa Vida Profissional Nossa Vida Financeira Nossa Saúde Os Nossos Sonhos Nosso Intelecto Deus Em nome De Jesus Cristo Foi Descoberto Senhor Está Descoberto Os Nossos Pecados As Nossas Falhas Te Pedimos Perdão Senhor Não Queremos Mais Estar Misturados Com As Coisas Deste Mundo Mas Queremos Ser Um Em Carne Com Senhor Como Se Diz Por A Junto E Misturado Somente Com Senhor Por Isso Pai Fala Toca Os Nossos Corações Tem Misericórdia Sopra Do Teu Favor Sopra Da Tua Graça Que A Partir De Hoje Senhor A Nossa Prática De Vida Seja Diferente Seja Para Te Honrar Para Te A A Em Nome De Jesus Cristo Sopra Do Teu Favor Sopra Do Teu Amor Eu Te Peço Pai Em Nome De Jesus Amém 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 Glória a Deus Só Só Quero Ministrar Sobre Dízimo E Oferta Estive Falando Com Missionário Eduardo Menezes Semana Passou As Coisas Na África Como Vocês Já devem Saber Mudou Muito Mas Quanto Mais Miseráveis Os Países Mais Corrupção Mais Vandalismo Tem Acontecido Mas Graças A Deus A A A A A A A A A Malaquias Fala Uma Coisa Muito Maravilhosa Trazei Todos Os Dízimos A Casa Do Tesouro Para Que Haja Mantimento Na Minha Casa Deus Tem Colocado Mantimento Deus Tem Nos Abençoado Então Você Que Tem Experimentado O Milagre De Deus Continue Sendo Um Desibista Porque Isso Gera Benção Sobre A Tua Vida Que Deus Precisa Né Do Nosso Dinheiro Mas Deus Precisa Na Nossa A A Nossa Atitude Para Fazer Um Milagre Então Você Que Vai Entregar O Turismo Hoje Pegue envelope Você Que Tem Uma Oferta De Gratidão Ou Você Que Escolheu A Data De Hoje Para Mandar Uma Oferta Para África Do Sul Para Missão Conorra Significa Uma Vez Mais Coloque No Envelope O Seu Nome o seu endereço e coloca-se a oferta é para a África, você escreve South Africa e a administração da igreja está enviando uma vez por mês segura o teu envelope Senhor nosso Deus, nosso Pai queremos te louvar e te adorar por tudo aquilo que o Senhor tem feito te agradecer pelo teu suprimento, te agradecer pelos teus milagres, te agradecer Senhor pelos teus livramentos e pela tua provisão te louvamos e te adoramos Pai recebe o nosso dismo a nossa oferta que suba como incenso de aroma agradável em nome de Jesus amém e amém na saída por favor você coloque lá o envelope eu queria vai sair agora Carlos vem cá rapidinho essa semana foi aniversário do Carlos, quem sabe agora cedo, nós vamos vamos orar por ele depois tem uma surpresinha pode vir com ela glória a Deus se coloca em pé por gentileza e a gente já vai encerrar Senhor nosso Deus, nosso Pai oramos pela vida do teu filho Pai, do teu servo que tem sido uma benção na minha vida eu te louvo pela vida dele dou graças a ti essa semana essa semana o Senhor ele comemorou mais um ano de vida que o Senhor possa honrá-lo que o Senhor possa capacita-lo segundo os sonhos e as revelações aquele touro o Senhor não o alcance que ele continue subindo na árvore que é o Senhor videira verdadeira e que o Senhor possa continuar fazendo milagres trazendo a restauração sarando restaurando a sorte a cada dia pra honra e glória do teu nome dá mais um ano de vida dá mais um ano de paz um ano de bênçãos sobre ele a esposa e os filhos em nome de Jesus amém e amém amém glória a Deus vamos lá atrás e amém